Música Carentas não, só para loucos, isto é só para loucos, carentas não, colhendo cogumelos na varanda de cristão, avenida paralela toma forma na espiral, colhendo cogumelos para fazer um chá legal, ficar muito louco, curtindo o visual, só para loucos, isto é só para loucos, caretas não, só para loucos, isto é só para loucos, confesso a bestalhado, nunca vi nada igual, um banheiro era um refúgio, recanto espiritual, lá em cima no estante que eu guardava ali no rato, em cima da mesa, perto do vaso, Só para loucos, isto é só para os peros Caretas, não é? Só para loucos, isto é só para os loucos Olha aí, olha aí que gaste a luz do meu fogo Olha aí, rapaz, bem na hora Bem na hora Eita, papai, agora 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 sim Agora sim Ei, traíram Olha o tamanho de traíram, velho Putz, o que você é traíram, né? Olha aí o tamanho de traíram aí Isso, me dá banho Me dá um banho aí Me dá um banho, me dá um banho Me dá um banho Me dá um banho aí E ela tá só na garapé, ó Boa hora, abre aí Abre 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 esse negócio aí Olha aí Olha aí o tamanho do cara, velho Opa, olha aí Grande a bicha Olha, deixa um saltozão aí, ó Pega aí na snake aí, pessoal, ó O tamanho da bruta aí Deixa eu dar aqui Um guisado Pô, tudo de bom A gente tem que ir A água tá suja e a gente tem que ir aqui, sabe? Tá tudo com o Narepa, tá as praíras, sai das tocas aí Praíra é mais atrevida Aí Muito show, muito show Cogumelos na varanda de cristal Avenida paralela Toma bola de aspiral Obrigado.